Abertura Surpresa aqui, 92% entendem que sim Na nossa enquete, ele vai falar daqui a pouquinho Mas já chegou aqui no nosso grande A voz do ponto é a voz de Deus Mariane, entende-se por isso 92% entendem que sim Que a CBF deveria punir O agressor, no caso não só ele O Ramires nesse caso Mas daqui pra frente, merece uma punição Maior o agressor em relação A questão do racismo Que foi cometido Junto ao Gerson Meia do Flamengo, tá bom? Vai lá Na Arroba Abrindo o Jogo TVH pra você voltar E eu falava que sempre a sua participação É importante através do 319-964-284-73 Direto de Natal O Werneck participando O erro em si nunca acabará Mas contra a mesma equipe Sempre, aí já é demais por parte Da arbitragem, fraca Só dá nisso, opinião dele, Werneck Aqui lá do Rio Grande do Norte Participando com a gente em relação ao que comentamos aqui Os erros contra o América Aqui também a Lúcia de Castro Participando, dizendo que dá parabéns Aqui a Ilana Que participou com a gente É o time do Atlético Campeão Mineiro Feminino Em cima do Cruzeiro E mais uma participação aqui Direto de Portimão Portugal Saudando todos por aqui O Mário Augusto Participando com a gente E dizendo que o Galo Só dá raiva Só mata ele de raiva Será que ainda temos chances De ser campeão? A gente vai ter que esperar isso aí Porque algumas rodadas ainda restam Para o campeonato Mas ficou mais difícil, viu Mário? Porque o Flamengo também subiu E agora tende a encostar No time do São Paulo Por falar aqui em campeonato da Série A Vamos conferir os gols Aí na telinha para você Põe na tela para a gente aí, Bruninho Grande Bruninho Cruzeirense Está confiante para amanhã Vitória em cima da Ponte Preta Vamos falar do Cruzeiro aqui Põe na tela Está aí Os gols da Série A Do Brasileirão Bragantino e Cap Clube Atlético Paranaense Está aí 1x0 O Cap venceu Este jogo em Bragança Paulista Curitiba e Botafogo Tivemos a virada Do time do Botafogo Para cima do Curitiba Venceu por 2x1 O Pedro Raul Foi o autor dos dois gols Do time do Botafogo Curitiba Está mal, hein? Próximo aniversário do Atlético Aqui no sábado No Mineirão E o pênalti, Paulinho Que o Sabine não bateu Aí o Forta Como é que é, Vitão? O pênalti que o Sabine bateu Na hora que estava 2x1 Botafogo Já nos acréscitos Aquele famoso pulinho Que ele dá no final, né, Vitão? Ele foi devagarzinho Depois deu um pulinho E isolou a bola É, sempre bate aquele pulinho dele lá Esse aí é o Ceará e Fortaleza O jogo que eu assisti ontem Começou 8h30 O Ceará venceu 2x0 E o Vina Ainda deu Uma cobrança Perdeu um pênalti É, perdeu o pênalti O Felipe defendeu Foi no primeiro tempo Aí Inter e Palmeiras O resultado bom aí Para o Atlético Seria um empate Mas uma vitória do Inter Também de todo Não foi ruim não, né, gente? Não, com certeza que não Porque o Palmeiras Tem muito mais pinta De quem vai chegar No topo Do que o Inter Golaço do Iroberto Golaço, hein? Despedida do D'Alessandro, né? Também no final Bem lembrado, Nath Despedida do D'Alessandro Verdade É, o Inter Que errou muito Na contratação do Abel Já anunciou que ele não fica Então é queda livre Não tem jeito Miguel Ángel Ramires Que era do Independiente Del Valle Que o Palmeiras chegou a negociar com ele É o nome cotado Para assumir o Inter A partir de março de 2020 Esse aí esporte e Grêmio já Um a um O Grêmio está tropeçando, hein, gente? Só tem a Copa do Brasil agora também Já empatou com o Goiás Empatou com o Goiás Empatou com o Sport O Vasco venceu O Santos Na minha opinião Surpreendentemente 1 a 0 O Sapinto lá Deu uma respirada, né? Técnico do Vasco E nós ficamos devendo para você A vitória do Flamengo Num jogo eletrizante Venceu por 4 a 3 O time do Flamengo A equipe do Bahia O jogo que deu aquela confusão toda E culminou com a queda do Mano Menezes Falando do Cruzeiro agora, gente O Cruzeiro joga amanhã Contra a Ponte Preta Macaca Não tem seus dois melhores jogadores Na minha humilde opinião Minha cara Natália Fiuza Fábio E Sobis Estarão de fora A Macaca vem de vitória Fora de casa Com confiança E aí Utilizando o trocadilho Vem com confiança, né? Para pegar o Cruzeiro em casa No Moisés Lucarelli É um compromisso complicado E o Cruzeiro, Nath Não pode tropeçar mais Se tropeçar Dificilmente sobe É isso mesmo, Paulinha Eu concordo com você Que Sobis e Fábio São os melhores dessa equipe Coloca o Manuel nessa lista também Que vem fazendo partidas Muito seguras E sobressaindo aí Nessa equipe Que tecnicamente Apresenta tantas limitações No gol A gente deve ter o Lucas França Que faz uma ressalva Que ele não joga Desde setembro do ano passado Quando ainda estava emprestado Para o Ceará Ele voltou esse ano Quando o Rafael assinou Com o Atlético Mas segundo o Filipão Vem treinando muito bem Não será uma grande preocupação Apesar de que Vale lembrar Que o Cruzeiro Só arrancou esse empate Com o Havaí Também por causa do Fábio Que fez grandes defesas Principalmente No segundo tempo Agora lá no ataque Fica a dúvida Eu acho que o Filipão Vai de Marcelo Moreno Porque ele costuma Ter uma conduta Um pouco mais conservadora Mas eu Iria de Arthur Caí Que talvez Tentar um ataque Mais móvel Assim como o Sobis Tem feito Acho que o Marcelo Moreno Vive uma fase Muito complicada Não acho que ele vai acrescentar Tanto assim Visto até porque Vai ser um confronto Muito difícil Jogar com a Ponte Preta Fora de casa Não é fácil E agora o Cruzeiro Tem essa missão aí Ainda mais impossível Ganhar sete do jogo Quem sabe conseguir O acesso à Série A Agora o futebol Que o Cruzeiro apresenta Apesar de ser Matematicamente possível Não é um futebol De quem quer chegar À Série A O Cruzeiro abriu mão De jogar no segundo tempo Contra o Havaí Tomou o empate por isso E eu acho que recuou demais E essa estratégia Do Filipão Para mim Falta ambição Falta pensar maior Querer mais E quem sabe Conquistar esse acesso Acho que o Cruzeiro Está buscando muito pouco Viu Paulinho Só permanecer na Série A Na Série B Perdão Mas realmente Pelo que vem apresentando Vai ser o único Objetivo possível Ô Vitão Você que gosta muito Da matemática aí A matemática agora É nua e crua Simples para o Cruzeiro Oito vitórias Em oito jogos Ou não? Vamos olhar Os dois adversários Vamos dizer assim Concorrentes direto É impossível pensar Que o Cuiabá Vença quatro Dos oito jogos E que o Juventude Vença quatro Empate um Dos oito jogos Não é impossível Até pela campanha Que eles têm Vamos dizer assim O que eles devem fazer ali Que é 50% dos pontos Pouco mais Por aí Isso aí obrigaria o Cruzeiro Ou ganhar as oito Ou ganhar sete E empatar um É o que a Nath colocou Para mim o time do Cruzeiro Tem sido um time Covarde em certos momentos É um time que falta É ambição mesmo O Cruzeiro está na situação Que empatar e perder Para ele dar na mesa O Filipão Ele não vai ser culpado Se não subir Pelo contrário Ele pegou uma situação Bem Ele pegou assim Terra arrasada mesmo Então ele poderia Dar um pouco mais Cobrar um pouco mais Se expor um pouco mais O time Porque esse não acesso Que vai acontecer Cedo ou tarde Apenas a questão de tempo Para confirmar Isso não vai na conta dele O que está na conta dele Vai para a conta dele É essa falta de vontade De querer vencer Alguns jogos E isso sim Vai para a conta do Filipão Porque o jogo Sexta-feira Foi isso Sexta-feira O Cruzeiro Chegou um momento Que o empate Estava escrito O Cruzeiro recuou Completamente O Havaí atacando Só ali pelo lado Do Patrick Bay Não fez uma mudança Não reforçou Não fez nada E assim Quem estava vendo o jogo E quem acompanha o Cruzeiro Na Série B Sabe Vai sair o gol Cedo ou tarde Acabou saindo De uma forma Mais cruel possível Porque foi com Uma assistência Do Edilson E um gol Do Valdívio Um pouco lindo Que não está jogando Nada há muito tempo Tá certo Está com o tempo Estourado aqui Rapidamente Vital Só você confirma A vitória do Cruzeiro amanhã? Bom Só rapidamente Falar desse jogo Com o Havaí Ainda eu trabalhei Pela Rádio Inconfidência Transmitindo o jogo O Cruzeiro abriu mão E sofreu um gol Aos 48 Como um castigo Foi o castigo Que estava anunciado Agora Para amanhã Paulinho É o que disse o Vitor Que já disse a Nath Não tem essa história De jogar pelo resultado É vencer Perder ou vencer amanhã Em termos práticos É a mesma coisa Então tem que se arriscar Um pouco mais Coisa que o Cruzeiro Não fez até aqui Se arriscar um pouco mais Tá certo Estamos chegando à final Infelizmente Tempo estourado aqui Queria agradecer A vocês três Natália Vitor e Vital Amanhã estaremos aqui Novamente com você No nosso Abrindo o Jogo Hoje tem reprisa ainda Tá bom? Às 11 da noite Fiquem com Deus Até amanhã Tchau pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho